Galera, vamos começar aqui a pescada. Não deu de filmar, mas nós viemos lá da ponta, lá na bisinha. Aí chegando ali, a bisinha atolou, ela teve que vir de pé. Eita glória! A bisinha não aguentou ali não, hein? Acho que nós temos que colocar uns pneus daquele escravudo, né? Pra nós fazer essa aventura. É, amor também acho. Agora vamos pegar a canoa. E a canoa tá onde? A moa falou que tava escondida. Eu não sei se é ali em cima, não. Eu acho que ela tá ali pra cima. Olha o rastro dela aqui. Vamos ver. Ah é, a canoa tá aqui. Aqui? Tá não. A cadeira E a canoa. A canoa tá aqui. Vou pegar ela aqui agora pra nós pescar. E a canoa tá aqui. E a canoa tá aqui. Obrigado.